E se prenda a minha língua ao céu da louca, e de ti Jerusalém eu lhe esqueci. E se prenda a minha língua ao céu da louca, e de ti Jerusalém eu lhe esqueci. Junto ao cinto da Bíblia amanhã, nos sentávamos chorando, com saudades desse ano, nos salgueiros por ali, e de ti Jerusalém eu lhe esqueci. E se prenda a minha língua ao céu da louca, se de ti Jerusalém eu lhe esqueci. Pois foi lá que os opressões nos pedirão nossos cantigos, nossos patas de virgem deão, alegria na misericórdia. cantai hoje para nós, algum canto desse ano. E se prenda a minha língua ao céu da louca, se de ti Jerusalém eu lhe esqueci. E se prenda a minha língua ao céu da louca, se de ti Jerusalém eu lhe esqueci. que se prenda a minha língua ao céu da louca, se de ti Jerusalém eu lhe esqueci. que se prenda a minha língua ao céu da louca, se de ti Jerusalém eu lhe esqueci. E se prenda a minha língua ao céu da louca, que se de ti Jerusalém eu lhe esqueci. E se prenda a minha língua ao céu da louca, se de ti Jerusalém eu lhe esqueci. Me gusta a minha língua ao céu do céu da louca. Bom, agora pôr com a minha língua ao céu da louca, Se convocieir e dar a minha língua ao céu da louca. Agora é a língua ao céu da louca.